Música Saudações leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Yelly Flash. Aquele momento da semana em que a gente repercute os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Dessa vez, excepcionalmente depois de uma pausa como nós avisamos na semana do carnaval, nosso Flash cobre artigos que foram publicados nas duas últimas semanas, englobando aí essa paralisação para as festas momiscas. O primeiro artigo do nosso Flash de hoje, ele volta à discussão do assunto Venezuela. Um artigo do nosso colunista Roberto Rachevski com o título Quem não se constrange em atirar no próprio povo, não se intimida com palavras. É uma discussão de um ponto de vista bastante delicado, duro, sobre uma questão que é muito sensível, que vem sendo o grande problema geopolítico na América Latina recentemente, que é a questão de como lidar com a ditadura venezuelana. Como lidar com o regime tirânico, chavista, porque muita gente vem tentando convenientemente fazer, estabelecer um corte, uma ruptura entre Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Então é preciso reforçar a ideia de que tudo é uma só coisa, é um plano, uma estratégia, uma tomada de poder socialista bolivariana num país vizinho na América Latina, que vem gerando inquietações e problemas para os seus vizinhos, incluindo o Brasil, sobretudo ao norte do nosso território, com a crise migratória. Então é sobre o problema criado pelo socialismo bolivariano chavista na ditadura, hoje capitaneada por Nicolás Maduro. E aí o nosso Roberto Achefs que pontua, em primeiro lugar, que Maduro, na verdade, não é um governante legítimo, não é um governante legítimo porque ele se perpetua no poder desrespeitando a própria Constituição venezuelana, e nós nem estamos falando de uma Constituição propriamente liberal. A própria Constituição bolivariana, feita pelo Hugo Chávez, sob o regime do próprio Hugo Chávez, está sendo desrespeitada para manter Maduro no poder. Então o Achefs que defende a legitimidade da atitude do Juan Guaidó de se declarar como presidente interino da Venezuela, reconhecido pela comunidade internacional e sustenta a necessidade de uma posição mais dura das potências dos países que estão preocupados com a situação, com vistas a equacioná-la, porque a oposição venezuelana em si, hoje, não tem força efetiva para derrubar o ditador. Como é que se vai fazer isso? Qual é a receita, objetivamente, do ponto de vista prático, para remover essa ditadura de lá e desafogar a América Latina desse câncer? É uma questão muito delicada, muito polêmica, o Roberto dá aí a sua visão, ele acredita até no uso da força, eventualmente, para remover a ditadura, mas é um assunto que precisa preocupar a todos nós, porque afeta a toda a América Latina, é uma questão de interesse nacional brasileiro, eu sempre venho sustentando isso nos meus artigos também. Saindo da miséria venezuelana, que, como nós dissemos, é provocada pelo socialismo bolivariano, indo para um problema provocado por um outro tipo de esquerda, uma esquerda mais subjetivista, mais culturalista, que vem assumindo posição na sociedade, sobretudo nas sociedades ocidentais, nós vamos para um artigo do Ricardo Bordain, atenção progressistas, não existe criança gay. A questão aqui evoca muito o tipo de argumento que vem sendo usado pelos ideólogos de gênero, pelos militantes LGBT, que tentam levar as suas bandeiras, levar as suas causas para a infância, para o âmbito da infância. E aí o Bordain traz alguns exemplos para contrastar esse raciocínio, raciocínio que ele reputa como perverso e estimulante à pedofilia, inclusive, porque tenta transportar uma discussão de caráter sexual para o âmbito da infância, que é ilegítimo. Ele traz o exemplo de crianças, por exemplo, meninas que gostam de brincar de carro, de dirigir, gostam de brincar de super-herói, ou garotos que gostam de brincar de boneca, e aí se pergunta, será que simplesmente por esse gosto na infância, essas pessoas já estão fadadas a serem homossexuais quando crescerem? Da mesma forma, uma pessoa que quando criança gosta de brincar de dirigir, ou que gosta de brincar de médico, ela não é por isto apenas em ato, para usar uma linguagem aristotélica, talvez até possa dizer que ela seja em potência, mas ela não é em ato um médico ou um grande e brilhante motorista. Então não é porque a criança tem determinados gostos, que já se pode determinar e rotular de cara que ela será um homossexual. Ela não é um homossexual. Esse tipo de pensamento que tenta colocar no universo infantil rótulos que interessam a determinadas agendas é um risco, um risco à própria formação dessas crianças e, em consequência, um risco a toda a sociedade. E por falar em ativismos perigosos, com consequências potencialmente perigosas, decorrente da pauta LGBT, o nosso terceiro artigo de hoje do Iago Rebelo trata dessa questão, com mais uma vez que já foi discutida em flashes anteriores, dessa intenção do STF de discutir a criminalização da homofobia, perigosamente estendendo esse conceito de homofobia a qualquer tipo de crítica comportamental à prática homossexual, sendo que nós sabemos muito bem que a prática homossexual é, como toda a prática, um comportamento, e nenhum comportamento deveria estar imune à crítica das vozes livres da sociedade. O artigo dele chama-se, sugestivamente, A Guerra que o STF não pode vencer. O raciocínio que o Iago pontua é que o STF desafia a sociedade quando tenta estabelecer regras, legislações conventuais, tenta se substituir ao papel do poder legislativo, estabelecendo legislações conventuais, no interesse de disciplinar, de corrigir a sociedade, como se pudessem se colocar nesse pedestal. Ele chama de Olimpo da Capa Preta, o STF. Esses pedantes senhores supremos do judiciário que acham que podem comandar toda a sociedade brasileira e são responsáveis pela sua evolução, uma vanguarda iluminista, como diria o ministro Barroso, ou coisa do tipo. E aí o Iago discute que a moral do STF está muito em baixa e que se continuarem a desafiar a sociedade dessa forma, as consequências podem ser bastante lamentáveis para a sociedade e para o próprio STF. Preciso tomar muito cuidado quando se rompe, se atravessa determinados limites. Saindo do STF e indo para outro vilão nacional, este que já está atrás das grades, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, o artigo do Rafael Valadão, intitulado Artur da Silva não merecia o avô que teve, remonta a uma história, a um fato que também chamou a atenção nessas últimas semanas, que foi a lamentável morte do neto, o pequeno neto do Lula, vítima de meningite meningocócica. E no momento que deveria ser o momento de despedida, momento de expressão da saudade sincera a essa criança que partiu então ter a idade e que todos nós nos solidarizamos com a família pela partida dessa criança, pela dor do luto. Nesse momento, o Lula, que já havia sido autorizado pelo ministro Dias Toffoli a ir ao funeral do irmão, desde que não transformasse o funeral do irmão num picadeiro, num circo político, desde que permanecesse ali dentro dos limites determinados pela decisão judicial e decidiu não ir. Desta vez ele foi ao funeral do neto. Nós não levantaríamos o dedo para dizer que ele não poderia ir ao funeral do neto. No entanto, demonstrou mais uma vez quanto vale este senhor que já fez tudo o que fez, todo o mal que fez ao Brasil e já colocou a culpa pelos seus malfeitos na esposa falecida. Agora, ele desrespeita o funeral do seu pequeno neto. Nem uma criança escapa. Ele no funeral afirmou, fez lá o seu discurso, mesmo que não pudesse ter sido gravado, ele afirmou que levaria o seu neto de toma da sua sacrosanta inocência. Coitadinho do Lula. Uma vergonha, uma vergonha a se lamentar. Bom, o nosso antepenúltimo artigo, agora saindo dessa vergonha, indo para o carnaval, voltando a falar do carnaval, que foi motivo da nossa pausa na semana passada, nós tivemos, durante esse carnaval, uma discussão, uma discussão, um tanto quanto ativista, um slogan que foi colocado nas redes sociais e até nos blocos de carnaval, a gente viu isso, nos ensaios das escolas de samba, a gente viu isso, que foi o slogan Não é Não. E esse é o artigo do Ricardo Bourdain, mais uma vez ele, Não é Não. Isso também vale para a militância politicamente correta. O ponto aqui é que esse Não é Não é uma campanha contra a insistência dos paqueradores de plantão, nos blocos de carnaval, quando a mulher diz não, o homem continua insistindo em tentar cortejá-la. Como se isso fosse um temível e absurdo abuso sexual ou algo do gênero. E é o cuidado com as proporções que o Ricardo Bourdain tenta defender no seu artigo. Porque ele mostra que a insistência, muitas vezes, faz parte do jogo do cortejo, desde que feita de maneira respeitosa, de maneira a não se ultrapassar os limites do bom senso. E isso pode ser, mais uma vez, a partir do ativismo politicamente correto, como é o caso da militância LGBT na questão da criminalização da homofobia, pode ser, mais uma vez, um pretexto para um avanço de um discurso ativista, de um discurso político, sobre a espontaneidade social. O que é um problema para o pensamento liberal, qualquer que seja a sua vertente. Além disso, é importante frisar, como o Bourdain também frisa, que esse slogan não vai convencer o verdadeiro abusador, o verdadeiro mal-intencionado e o verdadeiro desrespeitador da liberdade, da dignidade, dos direitos da mulher. Este não se comoverá com qualquer slogan de qualquer espécie. Então trata-se de uma campanha um tanto quanto inócua, do ponto de vista do Bourdain. Perdão. Falando em carnaval, temos outro artigo do Bourdain, nosso penúltimo de hoje. Se o carnaval gera riqueza, por que depende do dinheiro público? É uma discussão antiquíssima, desde que há carnaval e há liberalismo no Brasil, e do ponto de vista econômico, se discute isso. Esse artigo é antigo, ele foi republicado por ocasião do carnaval. E é uma discussão muito válida. Apesar do carnaval ser parte da tradição popular, dos costumes, é uma festa popular brasileira, a mais famosa, a mais conhecida, a mais expressiva no país inteiro. Há de se discutir, no momento em que a gente discute o corte de gastos, a austeridade, em que a gente discute a finalidade efetiva dos impostos, há de se discutir se esta festa precisa hoje, dado o apelo que ela tem, e se ela tem mesmo todo o retorno econômico que é dito que tem, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, se há mesmo a necessidade que ela permaneça a ser mantida por verba pública, se não é possível sustentá-la pela iniciativa privada, inclusive reformando a concepção de marketing, por exemplo, das nossas escolas de samba. E aí eu só pontuaria um comentário crítico, um breve comentário crítico ao artigo do Bordain. Eu acho que a sugestão dele, eu disse isso à época em que o artigo foi originalmente publicado, a sugestão do Bordain de que as marcas de patrocinadores sejam expostas nos carros alegóricos e nas fantasias, eu acho um pouco, um pouco não, bastante prejudicial ao espetáculo. Há outras maneiras de você expor a marca do patrocinador sem precisar fazê-la em fantasias e alegorias. As escolas de samba deveriam se preocupar muito mais em estruturar o seu departamento de marketing para conseguir essa captação, para conseguir fazer circular as marcas, multiplicarem as suas atividades ao longo do ano. Tudo isso dá visibilidade, tudo isso traria retorno, traria dinheiro, porque elas são marcas poderosas, as escolas em si são marcas poderosas, o Carnaval do Rio é uma marca poderosa e com isso, acredito sim, concordo com o Bordain nesse ponto, plenamente seria possível dispensarmos a subvenção pública. Finalmente, um artigo do Roberto Rachevski para encerrar o nosso flash de hoje que trata das tensões políticas propriamente do momento. O título sugestivo também, o governo Bolsonaro deve ser defendido. E a gente conhecendo o Roberto Rachevski como a gente conhece, um liberal objetivista que está sempre crítico do governo, qualquer que seja o governo, a primeira reação que dá um título desse é a estranheza. O que o Roberto está dizendo, meu amigo Roberto, está dizendo que o governo tem que ser defendido? Mas aí logo na primeira linha do texto ele fala a melhor maneira de defendê-lo é criticado. O governo Bolsonaro tem e foi eleito endossando agendas que interessam a um pensamento liberal ao mesmo tempo que é um pensamento conservador. Nada melhor do que a crítica racional, constante e embasada para depurar as dificuldades, para lidar com as crises e os problemas e tentar fazer com que esta agenda seja implementada. Então o recado do Rachevski é que independentemente das dificuldades, das críticas, dos atropelos, dos conflitos internos que a gente tem visto no governo, a nossa postura como críticos independentes tem que ser serena, responsável e nem significar largar o governo de mão o que significa largar Paulo Guedes na mão, largar Sérgio Muro na mão, largar os projetos de infraestrutura do Tarcísio Gomes de freitas na mão, enfim, largar um monte de coisa potencialmente boa na mão, nem evidentemente virar aquela plateia de programa de auditório, virar a claque aplaudindo cegamente a toda e qualquer coisa que seja feita e dita pelo governo. Essa deve ser a postura do responsável crítico liberal. Esse foi o nosso Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos e agora sim nós estaremos de volta na semana que vem. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!